Mais um vídeo para vocês aqui da Ferrovia Transnordestina, vocês estão vendo a máquina aí, ó, Ferrovia Transnordestina E aqui está os, vocês estão vendo aí os trilhos, a colocação dos trilhos Se eu estou falando para o pessoal da esquerda, a PTzada que falou que as obras estavam paradas E vocês que falam pessoal aí que a obra, essa obra aqui é uma obra privada, não Tem sim participação do setor privado, então eu convido a vocês pesquisar mais Para vocês verem, tem sim 10% do setor privado, 90% é do governo federal Entendeu pessoal? 90% é do governo federal, do governo Bolsonaro que continua a obra Desde setembro de 2019 que essa obra estava parada, desde 2014 Porque em 2014, nas eleições que foi para Dilma se reeleger, ela fez um pedacinho e parou Porque o pessoal, o governo, os governos petistas, eles futucam por todo canto e não termina nada Nosso presidente Bolsonaro pegou lá desde o começo de Paulo Estana E está continuando até sair lá em Aliseu Martins Então, para vocês que ficam falando que é fake, PTzada Hoje dia 4 de maio de 2022 E eu vou mostrar essa obra concluída para vocês Entendeu PTzada? Então, se vocês não gostarem do presidente Bolsonaro, é uma coisa Agora, se vocês torcer para o nosso país ir ruim, é outra totalmente diferente Pessoal, quem quiser contribuir aí com o canal Eu vou deixar o número do Pix aí A gente rodou 300 quilômetros até aqui 300 quilômetros para voltar Então, o autor aí é 600 quilômetros Às vezes o vídeo, as visualizações que dá Não dá nem para pagar o hotel quando a gente fica Então, vocês estão vendo aqui São belas imagens aqui A máquina com os trilhos aqui Eu vou levar mais ali para vocês aqui Vocês estão vendo aqui Aqui está a máquina Eu não vou ter vídeo dela trabalhando aqui, pessoal Porque parece que ela só vai colocar trilhos de sexta-feira Como eu falei, é 300 quilômetros de distância Sexta-feira não tem como eu fazer vídeo aqui Não tem como eu fazer vídeo dessa máquina trabalhando Bom dia, bom dia Bom dia, né? E aí, como é que está aí, ó Essa máquina só vai trabalhar na sexta, só? Provavelmente não O menino falou ali, né? É Então, aí vocês estão vendo aqui, ó Colocou o trigo aqui já Falta colocar a brita, como vocês estão vendo aqui Colocou o trigo aqui já